Eu resolvi construir esse conteúdo sobre BFF para ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor como esse padrão funciona. Embora ele seja muito simples, ele também é alvo de muitas dúvidas, ainda porque ele é um padrão um pouquinho controverso. E a gente vai explicar o porquê nesse conteúdo. BFF significa Backend for Frontend, ou seja, construir backends específicos para o frontend. Mas usar esse padrão não é simplesmente fazer um microserviço para atender o frontend, pensar mais ou menos nas coluninhas que iria precisar, ou na lista que ele vai precisar retornar, fazer um microserviço de backend e disponibilizar para o frontend. Não é só isso não, tem muito mais coisa por trás. E aí só para a gente começar esse conteúdo, e aí a título de informação também para quem não conhece, frontend é a grande camada que compõe ali a interação com o usuário, tá bom? Então tudo que estiver relacionado ali diretamente a entregar para o usuário um frontend, uma interface, é considerada a camada de frontend. Isso é um pouquinho diferente do client-side. Client-side é literalmente o que fica ali no device do cliente, do usuário, tá bom? Então, por exemplo, se for uma aplicação web, o client-side é literalmente o HTML que está ali na máquina dele. E se a gente estivesse falando de iOS ou Android, por exemplo, o client-side seria exatamente o app que estaria rodando ali dentro do device, né? Ou a página PWA e etc. Já o frontend poderia ter até alguma coisinha ali no servidor. Se fosse, por exemplo, o website que roda a aplicação, ou algum sistema que tivesse ali metaframe, né? Que só disponibilizasse ali para um terminal as interfaces. Isso aí também poderia ser considerado como parte do frontend, tá bom? Isso era comum na época do Citrix lá, que era bem popular. Já o back-end é toda aquela camada que fica na parte server ou na parte cloud. Então, quando você fala ali back-end, você está meio que abstraindo aonde está, né? Você está colocando simplesmente que é a parte server-side. É a parte que vai processar ali todo o conteúdo, toda a regra de negócio, toda a inteligência sistêmica, tá bom? E aí existe também o server-side, que é literalmente, quando você está falando o conteúdo que está no lado dos servidores, né? E aí a gente está mais numa linha de servidores físicos. Hoje em dia já é comum você falar também cloud-side. Quando você tiver aplicações serverless, por exemplo, é o conteúdo que vai estar rodando na cloud. Agora sim, falando de BFF, ele traz um mindset muito parecido com o que a Apple traz, por exemplo, quando ela entrega ali os devices dela, né? Que ela tenta fazer o software e o hardware, né? Entregar tudo junto para dar uma experiência melhor, customizada ali para o usuário. E eu falo isso porque quando você trabalha ali com BFF, a ideia é que você pense primeiro no teu front-end, em toda a experiência que o usuário vai ter ali com a aplicação, né? Em tudo que precisa ser atendido ali para o usuário, a nível de performance, a nível de resposta, se vai ser síncrono ou assíncrono, né? Se vai ter algum tipo de acessibilidade para alguém que tem algum tipo de deficiência, né? Como que vai ser tratada a questão de interfaces multilinguagem. Entre muitas outras coisas, como performance, performance, a questão de se adaptar ali aos diversos tipos de device, tamanhos de device e também capacidade, né? Às vezes vai rodar num devicezinho bem modesto ou não, só vai rodar em device top. Então, volume do usuário que vai estar usando ao mesmo tempo a aplicação. É preciso pensar em tudo isso, né? Para depois se decidir ali como que vai ser feito o back-end. Desenha-se um front-end pensando em todos esses requisitos não funcionais, né? Que a gente já vinha falando deles aí para definir a arquitetura como um todo, né? Mas aqui a gente está falando da tela, da interface, propriamente dito, né? Ou das interfaces, né? De todas as que o seu sistema vai ter. E aí, depois disso, você vai pensar no microserviço ali que vai estar suportando essas interfaces. E aí, como a gente falou, a ideia é que ele atenda de forma perfeita, justinha, muito precisa, para dar o mínimo, mas o mínimo mesmo, de trabalho ali para ele ser consumido pelo front-end. Bacana? E aí, como a gente falou, 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 a